E aí, Marcelo, bom demais? A gente demorou um pouquinho aí, porque o credenciamento é meio complicado mesmo, vocês foram bastante pontuais, a maioria aí chegou a tempo, então causa um certo tumulto aí, mas passado o credenciamento a coisa começa a floreir mais normalmente, e essa edição também está bem maior que as anteriores, essa quinta edição aqui está com mais do dobro de qualquer uma das edições anteriores, mas eu continuo mesmo, dobrei talvez só de tamanho um pouco, então isso causa um certo transtorno, mas a gente vai ajeitando aí. Bom, eu não sou palestrante, não posso falar muito aqui, então já vou começar a saudar todos vocês, agradecer a todos vocês que vieram de vários estados do Brasil, vocês são a razão de acontecer o evento, não tem outro motivo a não ser pela participação de vocês, então eu queria agradecer a cada um, a cada uma que está aqui presente, agradecer a todo o grupo na internet lá, o Bitcoin Brasil, que foi onde começou essas conferências, a primeira lá em 8 de março de 2014, em Florianópolis, o grupo tinha 1.500 pessoas, e a gente já conseguiu fazer um encontro bom lá, veio gente da Argentina, 11 estados do Brasil, e foi um dia só uma correria, mas foi muito bom. E depois de lá para a causa, a cada edição, a gente vem conseguindo reunir mais gente, vem trazendo mais debates, não digo que melhores, porque o nível, desde a primeira conferência até a atual, sempre foi um bom nível, sempre um bom nível de palestrantes. Então, eu queria agradecer a todos os membros do grupo, os nossos 66 mil e não sei quantos membros que estão hoje, de 1.500 em 2014 para 66 mil hoje, valorizando mais ou menos que nem o Bitcoin, o nosso grupo, a cotação. Então, vou deixar aqui registrado um agradecimento ao Emílio, que ajuda muito na moderação do grupo, o Narsélio, o Clayton, o José Luiz Galvão, o Jonathan Silva, que junto comigo coordenam lá aquele grupo. O Gabriel Rama se aposentou, mas por muito tempo ficou lá também, e sabe que não é fácil administrar, principalmente na quinta-feira, quinta-feira fica mais difícil ainda. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a CoinPayments, do Alex, um russo que mora no Canadá, e que apareceu, mandou um e-mail querendo colaborar, então agradecer a ele, a Bitcoin2You, do André Horta, conhecido já no grupo há muitos anos, temos a Decred, a nossa segunda moeda favorita, a Singular, DTV, a Ripio, presente nas últimas edições também da conferência, o Sebastião sempre presente também, quando a gente marca ele no grupo ali, ele aparece, embora a Ripio agora no Brasil dê uma recuada, estão reorganizando a atuação deles, mas durante muito tempo atuaram aqui, e tinha um preço muito bom de Bitcoin lá, eu lembro que dava para comprar lá na Argentina e vender aqui, e ter um bom ganho, Bitcoin.com, do Roger Ver, que já apoiou ano passado, e esse ano está apoiando de novo, e me falou que ano que vem pretende participar da conferência, aqui no Brasil, vamos ver se conseguimos trazer o polêmico Roger Ver para cá, Crypto Hardware Valet, e junto com a CryptoNation, estão apoiando também, a moeda Marte Xcoin, o reidocoin.com.br, que vai se apresentar aqui também durante a conferência, uma startup nova aí, OriginalMai, cadê o Edilson? O Edilson não chegou ainda, mas bem conhecido também nosso aí no grupo, CryptoMoedasFácil.com, que todo mundo deve ter acessado, deve ter lido alguma notícia de lá, tem sido aí o... tem se consolidado como um canal de notícias sobre Bitcoin aqui no Brasil. A listinha está grande, felizmente. Camoni, que também vai se apresentar, uma outra startup também, que surgiu esse ano. O Guilherme, vendedor P2P de Bitcoin, que muitos de vocês devem ter comprado, o ingresso aqui com o Guilherme. O resto do Brasil, vai render polêmica amanhã. Mr. Money. E agradecer aos nossos palestrantes, que, junto com os convidados, são quem faz o evento, e que se dispõem a viajar, vir até aqui, compartilhar o que eles vêm acumulando nesses anos, as suas experiências. o Alex Alexandrov, o Sebastião Serrano, o John Madog, o Edilson, o Eduardo, que está por aí também já, o Eduardo Viveiro, que teve ano passado em Belo Horizonte, está aqui novamente. O Paulo Aragão, o Diego Velasco, não vi ele aí ainda, com o seu porrete. o Gabriel Rama, a Maria Tereza, que eu conheci lá em Belo Horizonte também, tenho muita alegria de ter ela de novo aqui. Como eu falei no grupo, vou repetir de novo, se tivesse só a Maria Tereza como palestrante, eu já viria para cá, porque já valeria a pena participar. O Karl Amorim, também já está por aqui. o Leonardo Janiszewski, temos aqui o pseudônimo do Benjamin, que é um pseudônimo, não sei se está por aqui presente ainda, mas a palestra dele foi eleita. A gente fez parte da programação, foi eleita pelo site mesmo. O pessoal votou, teve quase 600 pessoas votando, e a palestra, metade delas foram selecionadas nesse processo. O Girino Vei, João Ferreira, da Decred. O Luciano Rocha, que já vai estar aqui com o microfone falando. Rafael Felício, também vendedor P2P, bastante conhecido no grupo. Não vi o Rafael por aí ainda. O Luiz Felipe Martins, do primeiro ATM de bitcoins, produzido aqui no Brasil. Eu vi ele passando por aí, não sei se ele já montou o ATM. Já montou, Luiz? Já está funcionando? Não, não. Mas vocês vão poder depois, quem quiser... Vai estar funcionando? Vai dar para comprar bitcoin? Mas quem não conhece um ATM de compra de bitcoin, coloca ali o real e recebe na sua carteira bitcoins, vai poder conhecer daqui a pouco. Luiz veio lá de Minas Gerais com o ATM dele. E o Alex Carazulo, também vai... Esse é o palestrante de última hora que o Madogu indicou. Agradecer aos nossos voluntários que estão trabalhando aí, a Rosa, a Amanda, a Maria Joaquina. E eu não me apresentei, agora que eu lembrei que eu não me apresentei. Eu sou o Vladimir, administrador lá do grupo. já fui assessor de informática da Câmara de Vereadores da minha cidade, lá em Florianópolis. Ano passado, passei seis meses aqui em Brasília, assessorando o ministro da Ciência e Tecnologia, que na época era o Celso Pancera. Já presidi lá no meu estado, já fui presidente e vice da Associação Software Livre, lá de Santa Catarina. E atualmente sou servidor público federal, não vivo de bitcoins, não é o meu negócio, não é o bitcoin. Eu participo desse movimento, porque o bitcoin é muitas coisas, inclusive é um movimento também, por acreditar no potencial transformador, revolucionário da nossa moeda e outras coisas também, que o bitcoin é. Bom, então, para não atrasar, para a gente manter a nossa ordem aqui e começar pontualmente, já vou chamar, então, aqui o Luciano para nos prestigiar com a primeira palestra aqui. E é isso, gente. Me procurem aí durante o evento, qualquer coisa. No começo está meio corrido, mas depois a coisa vai acalmar mais. Bom dia a todos. Bom, como o título da minha palestra diz, eu vou falar um pouco sobre três questões que as criptomoedas começaram a resolver nos últimos tempos, que é a questão de Estado, autoritarismo e redução da pobreza. A minha palestra vai se centrar mais nessas três questões. O papel das criptomoedas vai ficar um pouco mais para o final. Eu vou trazer exemplos também de como essas duas questões, essas três questões contribuíram para causar verdadeiro caos econômico nos países que eu vou citar de exemplo. e em seguida eu vou mostrar o papel de algumas criptomoedas em relação a isso. Lembrando que essas criptomoedas elas representam o ecossistema como um todo. Eu trouxe elas apenas como exemplo. Bom, e aqui a gente já começa com o exemplo mais conhecido e recente, que é o da Índia, que eu também vou citar mais na frente. Bom, dinheiro e Estado. E aí eu começo falando das primeiras cunhagens que foram realizadas de forma privada. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o dinheiro nem sempre foi uma instituição gerida pelo Estado. Principalmente na Idade Média, após a queda do Império Romano, a instituição do Estado ela passou a ter cada vez menos peso na criação do dinheiro. E aí foram instituídas as primeiras cunhagens privadas, que eram feitas por cunhadores certificados, e que essas pessoas detinham credibilidade e dependiam dessa credibilidade para poder fazer uma cunhagem efetiva daquele dinheiro. Consequentemente, haviam vários tipos de cunhadores, várias formas de cunhagem de moeda, todas elas representando uma determinada quantidade de ouro e prata. No entanto, isso gerou o que a gente conhece como padrão ouro. O padrão ouro era o padrão onde todas as moedas possuíam um lastro em uma determinada moeda, em um determinado ativo, no caso, o ouro e também a prata. Como diz Jeffrey Tucker na introdução do livro Bitcoin é a moeda na era digital, as moedas, na época do padrão ouro, eram apenas denominações de uma determinada quantidade de ouro. O que significa que, na prática, nós tínhamos uma moeda única, que foi o que possibilitou a revolução industrial, as trocas entre nações, o livre comércio e a divisão do trabalho, ao que Adam Smith coloca no seu livro, e que acabou com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou com esse livre comércio quando os governos passaram a gradativamente desvincular as moedas do padrão ouro, até culminar, no dia 15 de agosto de 1971, quando o Richard Nixon lançou um pronunciamento onde, efetivamente, ele acabou com o lastro do ouro. Ou seja, a partir desse momento, nós entramos no padrão de moeda fiat, que é o padrão que nós temos hoje. Ou seja, o sistema financeiro atual não tem nada de antigo, ele não tem nada de tradicional. Ele é uma invenção de um só presidente que resolveu abolir esse padrão ouro, que já havia sido abolido após a Primeira Guerra Mundial, notariamente com Roosevelt, em 1933, quando ele cancelou por decreto a conversão em ouro. Agora eu vou citar alguns exemplos do que aconteceu em virtude disso. Dois desses exemplos ocorreram após o decreto de Roosevelt. O primeiro exemplo de autoritarismo e controle monetário feitos por parte do Estado ocorreu na Hungria. A Hungria não é muito conhecida, mas é o país que gerou a maior hiperinflação da história. A hiperinflação da Hungria, em julho desse ano, de 1946, chegou à taxa incrível de 42,4 trilhões por cento. O que isso significa em termos reais? É um 42 seguido de 15 zeros, esse número, só para vocês imaginarem. Em termos reais, isso significa uma inflação diária de 207%. Ou seja, lá na Hungria, em virtude dessa devassidão monetária, a cada 15 horas as coisas dobravam de preço. Então, ela é a maior hiperinflação da história e não a segunda colocada, que é a da Alemanha. A Alemanha, quando entrou na Primeira Guerra Mundial, eles começaram também gradativamente a se desvincular do padrão ouro. Consequentemente, nove anos após o fim da guerra, a taxa de hiperinflação alemã em outubro desse ano chegou a bater 29.500%. Ou seja, nessa época, as pessoas usavam dinheiro para acender fogo e acender lareiras, porque não valia a pena comprar lenha. Outro exemplo, também conhecido é o Brasil. O Brasil teve a hiperinflação mais longa da história. Ela durou da década de 1980 até o início do Plano Real, ou seja, durou por volta de 15 anos. E ela começou no governo militar, com aquela década de 1970, com todo o planejamento estatal do governo militar. Então, todos esses exemplos, o que eles têm em comum? Eles geraram ditaduras. A Hungria foi controlada pelo Partido Comunista exatamente nesse período, um ano após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, em 1923, ou seja, 10 anos antes da posse de Hitler no poder, que entrou justamente por causa do caos econômico que foi gerado com essa medida de hiperinflação. E o Brasil era o período militar. E outra coisa em comum nesses três exemplos é que as pessoas desses países não tinham opção na época. Ou seja, a única opção que eles tinham para ter uma moeda civilizada é se o governo fizesse algum plano que efetivamente acabasse com a inflação. Eles estavam dependendo apenas do governo, como aconteceu na Hungria e aconteceu no Brasil no plano real que acabou com a inflação. Porém, em 2008, com o advento das criptomoedas, os países começaram a ter uma opção em relação a isso. E aí, o primeiro exemplo que a gente cita é o da Índia, que eu citei lá no começo. Na Índia, o governo, o governo arbitrariamente decidiu cancelar o valor das notas de 500 e 1.000 rupias, alegando o combate à corrupção. O grande problema disso aqui é que eles fizeram isso em um país onde mais de 70% da população não possui conta em banco. Ou seja, com essa medida, literalmente da noite para o dia, porque isso foi anunciado numa noite, mais de 800 milhões de pessoas perderam sua riqueza. 800 milhões de pessoas. E aí, o que aconteceu nessa época? As pessoas que não tinham condições de criar, de trocar o dinheiro nos bancos, que era a única forma de você salvar o dinheiro que você perdeu, começaram a comprar bitcoins, seja nas exchanges, seja em vendedores P2P. Qual foi o resultado disso? Em 2007, na Índia, nos três primeiros dias após essa medida, a cotação do bitcoin subiu 46% em rupias. E tirou milhões de pessoas dessa situação. A Venezuela, que talvez seja o exemplo mais famoso, saiu uma notícia recentemente que alguns preveram que a Venezuela talvez seja o primeiro país a adotar o bitcoin em uma escala maior do que se espera em termos de moeda. E a adoção disso começou em 2013. A hiperinflação no país começou a se popularizar nessa época. Em 2014, as pessoas começaram a descobrir a mineração de bitcoin no país. E a popularidade da moeda começou a crescer a partir daí. E eu trago isso mais forte em um exemplo. Eu dei uma palestra dia 1º de agosto. Quando eu consultei o site da SUBitcoin para apresentar o pessoal, a palestra era... o valor do bitcoin era de 69 milhões de bolívares. Um bitcoin 1º de agosto desse ano. Quando eu consultei hoje, para fazer o exemplo, um bitcoin já valia mais de 100 milhões de bolívares. Ou seja, aquela notícia, como se vocês devem ter visto, que um satoshi passou a valer um bolívar. Então, quem comprou o bitcoin apenas há dois meses atrás, ganhou aí 30 milhões de reais em poder de compra. Não que isso signifique muita coisa num país como a Venezuela, mas é uma amostra de como a moeda está sendo utilizada para salvar a riqueza dessas pessoas. E aí nós temos a proposta de moedas privadas, que foi lançada por Hayek, no livro A Desestatização do Dinheiro. Friedrich Hayek, que é um economista austríaco, que ganhou o prêmio Nobel em 1974, e ele propôs nesse livro a ideia de que o Estado deveria sair da administração do dinheiro. Ou seja, se o Estado não é competente para gerir nenhum outro bem, por que ele tem que gerir o dinheiro, que é o bem mais importante de uma economia? E aí a primeira proposta que ele lançou foi a eliminação das barreiras governamentais para a produção de moedas privadas. Ou seja, o fim do custo forçado, permitir que outras pessoas pudessem criar as suas moedas e lançá-las no mercado, que é um fenômeno que estamos usando hoje com as criptomoedas. E ele denominou isso de indústria do papel moeda, que seria a concorrência entre vários tipos de papel moeda, que teria como consequência os estímulos e incentivos para a manutenção do poder de compra. Ou seja, da mesma forma que um ambiente de concorrência, um produtor, um empreendedor, ele tem estímulos para fornecer um serviço melhor, para fornecer um produto melhor, para atender melhor a sua clientela, a mesma coisa se aplicaria com moedas. Quanto mais moedas com mais diferenciais e mais funções, mais a probabilidade de você ter moedas fortes, moedas sólidas, moedas sem problemas inerentes a uma moeda estatal, que é o que nós estamos vendo hoje com as principais moedas. Nós vimos melhorias como a adoção do Segwit no Bitcoin, que já tinha sido adotado na Litecoin, o AtomSwap, entre a Litecoin e o Decred, tudo isso ocorrendo por quê? Por causa desses estímulos e incentivos. Quando você tem uma concorrência de moedas, você tem moedas de mais qualidade. Só que isso apresentava uns problemas. Por exemplo, teoria da regressão de Mises. Como é que essas moedas poderiam ser ajustadas sem elas terem tido antes alguma utilidade? Como o ouro. O ouro já tinha, quando se tornou moeda, utilidades. Ele era usado para joias, era usado para adornos. Então, esse teorema da regressão, ele diz isso. Ele diz que para uma moeda ser considerada moeda, ela precisa primeiro ter tido uma utilidade prévia. O que não necessariamente é a ausência de um órgão garantidor da validade geral de moedas. Foi a desculpa que o Estado utilizou para se arrogar o monopólio das cunhagens. A desculpa de que tem que ter um órgão central que garanta a qualidade da moeda. Coisa que nenhum governo faz hoje em dia. E aí, esses dois problemas são exclusivos de criptomoedas, que é o problema do gasto duplo. E foi por isso que muitas criptomoedas não vingaram, que eu vou explicar mais para frente. E o problema dos generais bizantinos, que é um problema de serviços de sistemas distribuídos. E aí, criptomoedas. Primeiros exemplos. Os primeiros exemplos de criptomoedas dactam da década de 90, os mais conhecidos sendo o eGold e o DigiCash. E eles têm esse problema, tiveram esse problema do gasto duplo. Ou seja, eles não conseguiram impedir que uma pessoa ou mais pessoas pudessem gastar a mesma unidade da moeda. Então, você não tinha uma moeda segura, uma moeda de confiança. Dependiam de um servidor central, ou seja, eram comandadas por uma empresa, que foi o mesmo problema do Napster, por exemplo, como era comandado por uma empresa, o governo bastava ir lá e fechar aquela instituição e a moeda acabava. O problema dos generais bizantinos é um problema de informação. Ou seja, em um sistema descentralizado sem um órgão central comandando, como é que você vai garantir que as informações que cada uma das partes estão disponibilizando são verdadeiras? Esse problema é ilustrado por dois generais bizantinos que estão no campo de batalha e eles precisam atacar uma cidade simultaneamente ou eles vão perder a batalha se atacarem de forma individual. só que eles não têm como conseguir mandar a mensagem de forma adequada porque tem um vale no meio que é ocupado pelos defensores da cidade e qualquer mensageiro que fosse de uma ponta ou para outra poderia ser capturado. Então, o problema ilustre é que não teria um meio adequado de fazer isso de forma confiável a não ser que você fizesse infinitas tentativas até obter um sucesso que foi algo que o Bitcoin resolveu. Ele resolveu os dois problemas através da estrutura do blockchain e através da estrutura de mineração. A validação dos blocos através de mineração é uma das soluções do problema dos generais bizantinos. O André Azotonopoulos fala muito isso no mestrado de criptomoedas da Universidade de Nicose no qual ele dá aulas. Ele diz que a resolução desse problema veio através da mineração onde você não precisa ter infinitas tentativas de fazer isso. Você basta ter algumas tentativas que vão conseguir resolver aquele problema. No caso do Bitcoin a cada 10 minutos você tem uma solução. tornou-se a primeira grande unidade mundial de transferência de valores ou seja o Bitcoin passou a ser algo que possibilitou de forma mais ágil e mais barata e mais segura a transferência de valores o que contribuiu para resolver a situação naqueles países que a gente citou. Consequentemente salvando literalmente milhões de vidas ou seja muitos venezuelanos e muitos indianos preservaram o seu poder de compra e se livraram de uma moeda inútil por causa do Bitcoin e aí como está sendo usado na Venezuela muitas pessoas utilizando a mineração e o processo de compra e venda de Bitcoins não para especular mas para não morrer de fome. E provou que Hayek em última instância estava certo ou seja o livro da desestatização do dinheiro nós estamos vendo sendo executado na prática através da concorrência entre moedas. Hoje nós temos mais de mil criptomoedas sendo que algumas são principais e nós temos aí que geram que são moedas com proposta de valor nós temos em volta de umas eu posso calcular aqui pelo menos umas oito o que é em termos de mercado de criptomoedas um número bem alto e prova que em última instância a geração privada de uma moeda forte e valorizada é possível. E aí outras criptomoedas que também podem ser utilizadas para combater essas questões de arbitrariedade do Estado a Dash ela fornece um anonimato relativamente maior do que o Bitcoin e uma boa governança então para países onde você tem um alto nível de espionagem governamental de controle do Estado sobre os cidadãos a Dash pode ser uma ótima possibilidade de você conseguir fazer transações anônimas a Moneiro também é outra que possui um nível de anonimato ainda maior e uma maior velocidade nas transações o que possibilita você enviar fundos de forma mais rápida e fácil a Decred que o Vladimir citou que está apoiando o evento que ela inova em seu modelo de governância e modelo de remuneração acessível que é a Proof of Stake que é a mineração ou seja a pessoa que tem uma quantidade menor de Decred de capital ela consegue investir na moeda e ter através da Proof of Stake uma renda passiva mais acessível do que qualquer outra criptomoeda e a Ethereum que ela traz uma democratização do mercado de investimentos a Ethereum através da plataforma de lançamento de ICOs e Smart Contracts ela permite o acesso de empresas a vários tipos de mercados que elas não teriam por exemplo dentro de uma bolsa de valores uma empresa que precisasse se financiar ela teria antes da Ethereum duas opções ou ela contrairia um empréstimo ou ela entraria no mercado da bolsa que os dois são muito caros no caso da Ethereum não ela pode fazer um ICO na plataforma e gerar tokens de forma mais rápida mais barata e mais acessível ou seja qualquer pessoa do mundo pode comprar os tokens daquela empresa e aí só para concluir com essas vantagens as criptomoedas elas podem vir a se tornar um padrão no mundo talvez não um padrão monetário talvez não elas não venham acabar com as moedas estatais mas elas podem ser um padrão de confiança assim como o ouro foi um lastro elas podem ser um padrão que vai garantir que os governos tenham controle na emissão e inflação de moedas o controle estatal por causa disso está cada vez mais próximo de perder a sua eficácia a sua principal arma que é o controle indiscriminado sobre o dinheiro a desvalorização da moeda e consequentemente o controle da população em relação a isso as pessoas estão cada vez mais podendo transacionar fora do sistema bancário fora do sistema estatal também uma maior conscientização sobre o funcionamento do dinheiro ou seja hoje em dia muita gente vem me perguntar como é que funciona o bitcoin e aí eu aproveito para explicar como funciona o sistema bancário em geral e muitas vezes a pessoa sai com explosão cerebral porque ela não sabia que o sistema financeiro funcionava dessa forma e agora ela passa a entender melhor o potencial dessa tecnologia e também o potencial do governo de destruir a moeda que nunca deve ser subestimada novos modelos de riqueza e avanço de economias digitais como eu falei no caso do Ethereum a possibilidade de você ter mais plataformas para empresas lançarem tokens lançarem formas de financiamento crowdfunding formas de autenticação digital e consequentemente uma democratização maior desse serviço e é isso gostaria de agradecer aos meus parceiros que me apoiaram também nesse evento e foi essa aqui a exposição que eu quis trazer sobre Estado autoritarismo e pobreza e como as criptomoedas podem fazer com que isso seja diminuído obrigado a exposição a exposição a exposição Obrigado.